Há já algum tempo que eu não visitava o site do Google Fonts e fui surpreendido pelo facto de ele estar com um aspecto diferente e ter ali um conjunto de novidades que eu ainda não tive a oportunidade de explorar relacionada com a utilização de fontes da Google no interior dos nossos projetos web. Vamos revisitar aqui o site do Google Fonts e olhar para a sua nova versão, vamos-lhe chamar assim. Eu não sei há quanto tempo é que o site está organizado desta forma, no entanto houve algumas alterações, algumas novidades no mercado das letras que nós podemos utilizar, nomeadamente letras com variantes, que é algo que eu ainda não tive a oportunidade de explorar, até porque a minha atividade não está muito relacionada com front-end, mas sim mais com back-end. De qualquer das formas eu sou um curioso nesta matéria. Bom, para quem não conhece o Google Fonts, o Google Fonts é um site da Google que permite que tu possas ir buscar entre mais de 1.600 letras diferentes, ou tipos de letras diferentes, escolher aquela letra que tu queres utilizar no interior do teu projeto web, para ser mesmo diferenciado. Então há aqui aquelas que são trending, as mais populares, por exemplo, que o roboto, como é óbvio, é uma das mais populares. Tens aqui algumas, Montserrat também muito usada, o Lato também é, enfim, há muitas que são aqui muito usadas. Mas eu quero verificar aqui as mais recentes, ok? Nas mais recentes há aqui algumas que têm alguns aspectos que é importante termos de atenção. Eventualmente eu irei trazer aqui ao canal para vermos como é que podemos explorar. Quando ele diz aqui o DUMFO, tem aqui Variable One Axis. Basicamente o que é que isto permite ver? Se nós entrarmos aqui dentro deste tipo de letra, eu não sei como é que eu vou conseguir testar aqui a parte dos estilos, mas repara que este é o aspecto visual da letra padrão, mas ela tem aqui a possibilidade de nós testarmos as variantes delas, ok? E repara que se eu andar por aqui, vamos ver aqui, repara como as letras estão a mudar, ok? Quando eu mudo aqui este shape. Temos aqui também o Variable Axis, não sei exatamente como é que isto funciona, ok? Temos aqui a possibilidade de aumentar e diminuir, mas isto para te dizer o quê? Existem determinados tipos de letra que têm agora variantes que tu podes utilizar alterando o código, elas vão ficar diferentes. Por exemplo, imagina esta parte daqui que está mais grossa no fundo, pode começar a ficar mais estreita ao fundo e tu podes trabalhar essa parte, ok? Bom, o que nós queremos aqui, no entanto, é ir buscar as letras mais, eu diria, tradicionais. Então nós temos aqui letras que não têm variantes, eu quero ir buscar aqui, por exemplo, esta que aqui está. Vamos criar aqui um projeto muito rápido, ou melhor, não é um projeto, eu tenho aqui já uma pasta, vamos criar aqui um index.html e quero-te mostrar apenas como é que tu podes explorar tudo isto. Se colocares aqui uma estrutura de HTML e colocares aqui um H1, este é o texto da minha página web. O que vai acontecer aqui é o seguinte, como é que tu vais escolher uma destas letras que aqui estão e colocá-la a funcionar dentro do teu projeto? Vamos pegar nesta que tem um aspecto visual muito distinto daquilo que é normal. Repara, se eu chegar agora aqui e executar isto com o Live Server, que é uma das extensões que eu tenho aqui colocado, eu tenho aqui este aspecto, eu vou colocar aqui com um zoom de 200%. Como podes verificar, estas letras são serifadas. O que é que são as serifas? São estes elementos visuais que existem aqui à frente de cada letra. Portanto, ou por baixo aqui do P, por exemplo, tens o P, tem aqui embaixo as serifas. Serifas, eu vou aqui puxar com mais zoom, é este elemento visual que existe aqui embaixo. Ora, tradicionalmente o que tu vês nas páginas web são letras não serifadas, na maior parte dos casos. Então nós vamos aqui escolher uma letra não serifada, que é o caso não desta que aqui está, mas vamos aqui procurar, deixem-me verificar aqui uma, por nome não, mas por trending, ok? Eu quero uma que não tenha estilos, o robot, ou melhor, que não tenha variáveis. Temos aqui, temos esta. Não é propriamente uma letra serifada, ok? Mas é completamente diferente do normal. Então se eu clicar aqui, tens a possibilidade de colocar aqui, este é o exemplo, ok? Vais ver como é que vai ficar. Podes reduzir aqui o tamanho da letra para, por exemplo, 18 pixels. Vamos aqui escolher 14 pixels, por exemplo, e vês como é que ela vai aparecer aqui, certo? E agora, como é que nós fazemos para ir buscar esta letra e colocá-la dentro da nossa página web? Vamos aqui ao get font. No get font ele vai nos perguntar, queres descarregar a letra ou queres incluir a letra dentro da tua página web? Eu quero incluir, então vou clicar aqui. Ele vai-me dar aqui várias opções de importação, uma delas é o link. Ora, este link não é nada mais, nada menos do que o código que tu vais ter que inserir dentro da tua página web. Então eu vou fazer um copy code. No copy code vou regressar aqui e vou colocar, neste caso em concreto, vou colocá-la aqui. Alt-Shift-F para formatar. E então o que é que acontece? Nós temos aqui neste momento estes três links, estes três links que nós temos que importar para o interior da nossa página para alterar as letras. No entanto, da forma como eu fiz aqui, se eu agora refrescar, eu continuo a não ver este tipo de letra a ser aplicado. Porquê? Há uma segunda parte do código que é o código de CSS que tu tens que colocar dentro da tua página para fazer com que isto fique a funcionar. Então nós temos aqui o PoetsenOneCSSClass, ok? Vamos verificar aqui. RobotoClass, não é nada disto que eu quero. Então vamos verificar aqui este código. Neste caso eu vou fazer aqui um copy code, ok? Esta aqui é a classe genérica que permite, ou melhor, a classe que eu posso atribuir aos elementos do meu HTML para colocar o fontFamily igual à nova letra, mas vamos fazer uma coisa diferente. Vamos criar aqui os estilos, ok? Então vamos colocar aqui um style, vamos colocar aqui o feixe do estilo, então vamos colocar aqui um barra style, e agora eu vou colocar aqui simplesmente um copy paste desta classe que aqui está. Mas mais uma vez, se eu agora ainda assim for refrescar a minha página, a letra ainda não está a afetar os elementos da minha página. Então o que é que eu vou fazer aqui? Basicamente colocar o seletor universal, isto é, em todos os elementos da minha página web eu quero que seja utilizada este tipo de letra, certo? Então se eu agora regressar aqui, repara como o tipo de letra já está a ser atualizado. Então a partir daqui, todos os elementos que eu colocar, seja por exemplo um parágrafo com um lorem aqui dentro, vamos colocar aqui um lorem, ou então uma unordered list, em que nós temos aqui elementos li, 1, 2, 3, todos eles vão passar a estar formatados com este tipo de letra. Portanto esta é a forma muito simples que tu tens para conseguir através do Google Fonts, escolheres uma fonte que tu queres aqui, podes retirar daqui os filtros, ou então nos filtros podes também escolher se queres com fontes variáveis ou não, sim ou não, ok? Fontes só com serifas ou sem serifas, e neste caso em concreto aqui, tu vais poder escolher o tipo de letra que queres, e a partir daí bastará clicares, fazer aqui um Get Font, do Get Font vais ao Embed Code, copias isto para o interior do teu HTML, e depois vais ter que copiar isto que aqui está para o interior do teu CSS, mas, atenção, alterando aqui esta informação que está aqui em cima, para uma classe que tenha então a possibilidade de aplicar estes estilos à tua página por completo.